Olá, bom dia! Bem-vindo ao meu ateliê, sou Lindami Marques e na sua atitude de hoje eu vou fazer belas rosinhas de caixa de lente. Vários tamanhos, cores diferentes, a gente pode colorir, pode aproveitar a cor natural da caixa, basta usar a criatividade. Como eu sempre digo, artesanato é criatividade. Essa aqui a gente vai pegar a nossa caixinha de leite e vai cortar aqui na emenda. Vai tirar todo o fundo dela. Feito isso, a gente vai vir aqui bem no cantinho, ó, da caixa e vai tentar separar as pelígulas. Nem sempre a gente consegue tirar as três, mas a caixa de leite tem três pelígulas, gente. Tem a prateada, a marrom e a de fuma. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se não der certo, gente, não esquenta a cabeça não Caixa de leite é reciclável Vocês vão lá pegar outra caixinha E tenta Até conseguir A gente vai pegar a tira Eu posso dobrar tanto pra cá Pra ficar assim com o colorido Da caixa de leite Quanto eu dobro pra cá Pra ficar o branco Nessa daqui, ó, eu fiz dobrada ao contrário Por isso que ficou esse colorido Mas às vezes a pessoa pode não gostar Aí, ó Dobra aqui o meio A tira inteira Aí a gente vai fazer o seguinte Vai dobrar aqui um pedaço, ó Pra dentro Ok? Aí vai virar Uma Duas Três Quatro Beleza? Aí vai ficar aqui, ó O miolinho Aí eu vou pegar o meu polegar E o indicador E vou Dobrar Aqui, ó Aí a gente vai dobrando Sempre assim Ó, tá dando pra vocês verem direitinho aí Vai dobrando E vai ajeitando Apertando um pouquinho Subindo Empurrando aqui com o dedo E sempre assim Aqui Já tá no tamanho mais ou menos Que já não dá mais pra ficar Sustentando aqui Que ela vai girar Ela vai folgar aqui O que é que eu faço? Eu vou botar Esse aqui O indicador aqui Ó Meu polegar E o indicador aqui Aí nós vamos, ó Girando Girando E a gente pode fazer o tamanho que quiser Se eu fizer com a tira mais larga A minha rosa Vai sair Vai sair mais larga Se eu fizer com a tira mais fina Ela vai sair mais fina E o tamanho da tira também É que Me diz o tamanho Que a minha rosa vai ficar Quanto maior A tira E mais larga Maior sai a rosa Ó Vamos dobrando Ajeitando Ó No final, gente O que é que a gente vai fazer? Botar essa pontinha aqui pra baixo Ó Certo? E vamos pegar a cola quente E vamos colocar aqui, ó Ó Ó Cola quente Aí nós vamos apertar Eu uso a cola quente porque ela é mais rápida Aí a gente tem um resultado melhor Tá vendo? Vai ficar esse cabinho aqui Aí vocês empurram aqui, ó Ela vai ficar um pouquinho frouxa Nisso aqui a gente vai botar um pouquinho de cola quente Aqui dentro, ó Aí puxa Novamente Tá vendo? Aí ela vai ficar clara Sem soltar as pétalas Aí esse cabinho aqui Se vocês quiserem Vocês cortam Se não Se vocês forem colocar um arame Pra fazer um arranjo Alguma coisa Depois vocês Cortam aqui assim E Enrola o arame com aquela fita de flor Ou da preferência de vocês Uma fita de cetim Aqui, ó Como ficou As nossas florzinhas De caixa de leite Tá vendo? Ficaram uma gracinha Aquela que eu mostrei no início do vídeo Ó O colorido Tá vendo? Aqui outra E quero mostrar uma coisa É vocês Que, ó Não colei direito Tá vendo? Aqui, ó Ó Essa daqui, ó Como se desmanchou Então é importante Que a gente coloque Um pouquinho de cola quente Aqui dentro Pra ela não se desmanchar Como essas aqui Estão se desmanchando As outras ficaram Em perfeito estado Como vocês podem ver Não desmancharam Mas essas duas aqui, ó Que ficaram com pouca cola Desmanchado Não teve jeito Vamos botar um pouquinho De cola Pra ela segurar E não soltar mais Dá uma giradazinha Pra apertar aqui Aqui na nossa outra florzinha Aqui a nossa prata, ó Que é feita com aquela parte de alumínio E fica tão lindo Aqui vocês podem decorar O que vocês quiserem Lembrancinhas Caderno Porta-chave O que vocês imaginaram O que vocês quiserem Furem da vontade de vocês E aí vocês podem colocar Aqui eu fiz um porta-retrato Eu coloquei eles E ficou um charme, ó Vou mostrar aqui pra vocês verem Botei a marrom A prata Coloquei um lacinho com juta E tem um pé dourado Não sei se aí vocês encontram Mas eu tenho a cidade vizinha Na minha cidade de amor A cidade vizinha que eu encontrei lá E fica super charme E a gente aqui Aproveitando o incêndio Não ficou lindo Então Passa isso pra peças Que vocês se querem Bem bonita Bem abrida E é super barato Custo Praticamente assim Só que a gente tem Custo Coloca Mais com a flor E a gente vem Não tem jeito A gente encontra, né Então pessoal É isso Espero que tenham gostado Cada dia tem que trazer coisas Práticas Baratas E que façam parte do nosso dia a dia Não esquece de se inscrever no meu canal Dá o joinha lá E aguardo vocês em todos os meus vídeos Por favor assistam Compartilhem Chame os amigos Chame a mamãe, papai, titia Todo mundo pra vir assistir Do nosso vídeo Viu? Fiquem com Deus Deus abençoe a todos E tchau Tchau